Mabô e Vivi Quem será que está escondido embaixo do chapéu do Mabô? Ih, pulou! Você já adivinhou? Quem é? Quem é? Mostra pra gente, Fifi! Achou! É o avestruz! Prrrr! 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 Se você gostou, veja outros vídeos de Mabô e Fifi! Mabô se sentou, a cadeira arrebentou! Prrrr! Achou! É o panda! Uau! 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 Qual é o instrumento musical que está tocando? A vida no mar é rica e completa e o bicho homem precisa ter mais respeito e atenção, pois seu lixo está invadindo os mares não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como este! E aí